Fala galera, beleza? Volekautz aqui. E bom galera, hoje tem mais um vídeo. E galera, hoje o vídeo vai ser de setup, beleza? Vou estar atualizando vocês sobre o meu setup. A última vez que eu trouxe o vídeo de setup pra vocês, eu tava full Razer, galera, e muita coisa mudou, tá? E eu quero trazer meu setup novo pra vocês, galera. Começando pela principal mudança, né? A mesa da Itaipaula. Brincadeira, galera. Isso não mudou ainda, velho. Porque, cara, eu tô pensando em comprar uma mesa nova. É pra vocês perceberam que eu mudei o formato do meu quarto, agora ele tá tipo com mais espaço, né, galera? Virei meu PC, tá em outro lugar. Tem mais espaço, dá pra comprar uma mesa agora, dá pra colocar uma mesa aqui suave, né? Posso quitar o ar-condicionado e o PC ali, no caso, né, galera? Meu PC tá bem aqui. É o mesmo PC, mesmas especificações. Daqui a pouco eu vou falar tudo bonitinho pra vocês, peça por peça, do meu setup, beleza? Foi muito tempo pra mim comprar esse setup, cara. Muito tempo, galera. Foi muito esforço, tá? E lembrando que eu comprei setup todo com o dinheiro do canal. Eu nunca gastei um centavo da minha mãe ou do meu pai, tá? Foi tudo o dinheiro dos Enix, loja de Mine, na época que eu não tinha minha loja de patrocínio, de loja de Minecraft. Muita coisa, galera. Então, todo esse setup foi comprado graças a vocês, beleza? Foi tudo com o trabalho do YouTube, galera. E é por isso que, mano, eu trabalho duro todo dia pra trazer vídeo pra vocês. Tem época que eu não tô muito bem, talvez eu não traga vídeo. Isso é porque eu não tô bem. Às vezes eu não tô... não tô saudável pra gravar, tá ligado? E se eu gravar vai ser um vídeo ruim. E eu não gosto de trazer vídeo ruim pra vocês, galera, beleza? Então, mano, vamos começar aqui pelo meu setup. O principal que mudou, que vocês zoavam. Vou até sentar aqui na cadeira, galera. Vou mostrar a cadeira pra vocês antes aqui. Cadê a mala de viagem que eu vou viajar daqui a pouco? Tô deixando um monte de vídeo pronto. Enfim, é uma Aki Racing, galera. Uma cadeira da Aki Racing. Eu paguei R$1.300 nela, tá? É uma cadeira gamer, então eu não tenho patrocínio nem nada. Então é tudo do meu bolso, né? Entre aspas. E, galera, aqui a gente tem o monitor da Bank. Eu não sei o nome do modelo certinho, mas é um modelo de 240 Hz. Eu paguei R$2.800 nesse monitor, beleza, galera? Então, só de monitor e cadeira já são R$4.100, beleza? Esse mouse aqui é o FK2 da Zoe, que custa R$450, beleza, galera? Então, já dá aí um pouquinho a mais. Esse aqui é o Celeritas, beleza? O teclado da Zoe. É um teclado ótimo, galera. Por quê? Ele não faz barulho, mano. É um teclado silencioso e o Switch dele é muito mais gostoso que o Black Widow. É muito melhor, não tem nem comparação, cara. Se você quer comprar um teclado desse, cara, compra. Se você não tem muito dinheiro, cara, eu comendo o K70 também da Corsair, que é muito bom. O teclado do DKL-X. Eu acho que futuramente ele faça vídeo de setup atualizando vocês. Mas, enfim, galera. Então, lembrando que é R$2.800 do monitor. R$1.300 da cadeira, R$4.100, mais R$150 do mouse, galera, tá? Isso vai dar uns R$4.550. E o Celeritas custa R$1.000, tá, galera? Então, só disso aqui que eu falei já dá R$5.500, velho. Acho que o Kraken é R$500. Se você quer um Kraken V2, tá, galera? Eu uso esse fone só porque não existe fone da Zoe ainda. E os fones da HyperX são muito caros, velho. Acho que R$800 é um revólver. E, tipo, nem vale a pena. Esse fone tá funcionando. Então, pra que eu vou trocar ele se ele tá funcionando, entendeu? Esse fone é mais R$500. Então, dá uns R$6.000, né, galera? E a gente também tem aqui o Razer Siren X, galera. Que eu consegui por um preço muito barato. R$580 eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link de tudo aí na descrição pra vocês comprarem, galera. Se vocês quiserem, tá? Mas isso aqui eu não vou poder estar deixando porque não tem mais. O cara que eu comprei esse microfone, galera, acabou o estoque, mano. De tão barato que tava. R$580 apenas eu paguei nesse microfone que é o Razer Siren X, galera. Um microfone de modelo novo da Razer, né? Olha a coisa que presta da Razer, pra falar bem a verdade, galera. Eu era fanboy da Razer e hoje em dia eu odeio o Razer, mano. O que eu puder não ter da Razer eu não tenho. Se tivesse um fone da Zoe eu já tinha abandonado esse Kraken, com certeza, galera. Mas, mano, não tem por que eu abandonar ele. Ele tá em perfeito estado, galera. Olha isso. Se o dia eu for vender pra alguém, mano, ele tá... Mano, perfeito, cara. Perfeito. Tá funcionando normal, tudo bonitinho. Não tem por que eu trocar ele agora. Esse mousepad aqui eu não sei o nome, acho que é GSR da Zoe. Acho que ele custa R$299. É, acho que eu mais ou menos isso. Já até perdi a conta de quanto que eu tava, que eu já perdi a conta já. Nem lembro mais. Mas, enfim. É o GSR, é o melhor mousepad que eu já usei. Também gosto muito do mousepad do Dekai OX, que é um da Logitech, galera. Setup do Kaio é muito bom, tá? Setup muito bom, dá pra jogar tranquilamente. Aqui a gente tem o mouse bungee, galera. Por que eu comprei o mouse bungee, vai? Meu mouse antigamente, galera, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ele ficava preso aqui, mano. Às vezes eu puxava e não ia, ó. Ele prendia, isso atrapalhava demais a jogar, mano. E como eu não tenho uma mesa decente, galera, eu tive que comprar um mouse bungee, tá? Isso não é necessário. Você só compra isso se você tiver uma mesa zoada que nem a minha. Ou se você quiser também. Isso é por opção, tá, galera? E aqui a gente tem o PC, né, galera? Que tá esse gabinete feio até hoje, mano. Até hoje esse gabinete feio. Uma 1080 Ti, 177.700K, tá, galera? E agora ele vai tá com 960 GB de SSD. Então, mano, é quase 1.500 reais esse SSD, tá, galera? É muito caro, velho. Então, o meu PC aqui tava custando 8 mil reais, né, galera? Tá custando agora 9.500, praticamente, cara. Então, só de PC é quase 10 mil reais, mano. Então, mano, é muito dinheiro que eu gastei pra montar meu setup, galera. Demorou muito tempo. Então, não sai comentando que eu sou rico, isso e aquilo. Não, mano. Eu trabalhei demais, galera. Tem muito vídeo no meu canal. Muito vídeo. Vocês podem ver que a última vez que eu trouxe vídeo de setup faz muito tempo, cara. Muito tempo, cara. Então, mano, eu fiz muito vídeo. Meu canal tem mais de 200 vídeos, tá? Muitos vídeos eu pivei, galera, por vários motivos. Mas, cara, meu canal tem mais de 200 vídeos, galera, beleza? E esse aqui é o meu ar-condicionado que vocês reclamam tanto nas lives, né, galera? Que eu uso ele porque, mano, aqui no meu quarto é muito calor, velho. É muito calor. Meu PC, ele esquenta demais. E esse ar-condicionado eu paguei, acho que 1.800 reais nele, então... É, galera. E aqui, que eu não falei, já me esquecendo, a minha webcamzinha que eu uso pra gravar. Não é daquelas qualidades top, né, galera? Mas ela tá meio abandonada aqui porque eu falei pra vocês, galera, eu expliquei o motivo. Eu odeio gravar de óculos, mano. Eu odeio gravar de óculos, tá? Então, minha lente chega dia 23, acho que dia 23 já chega a minha lente. Então, assim que eu voltar de viagem, eu já vou estar com a minha lente pra gravar pra vocês, beleza, mano? Então, esse foi o vídeo do meu setup, galera. Espero que vocês tenham curtido. É um setup que eu demorei muito pra montar. Recomendo vocês comprarem se vocês tiverem um dinheiro bom. Caso vocês não tenham um dinheiro bom, galera, monta um setup com um K70, um mouse da Logitech um pouco mais barato, porque a qualidade dos mouse da Logitech são muito boas, tá, galera? Esquece o Razer, mano. O Razer só vai tirar dinheiro do seu bolso, vai tirar dor de cabeça e não é bom, tá, galera? O Razer não é bom. O Black Widow é uma porcaria, galera. Faz muito barulho, o Switch dele não é bom. Tem teclados muito melhores, muito mais baratos, tá, galera? Então, mano, evita o Razer, cara. A única coisa que eu vou recomendar pra vocês de coisa da Razer é o Siren, mano. Esse microfone é espetacular, eu não tenho o que reclamar. Ele é muito bom, beleza, galera? Então é isso, mano. Espero que tenham curtido o vídeo. E, mano, novamente, muito obrigado a todo mundo que me ajudou a ter comprado esse setup. Doações em live, galera. VIP no Zenix. Muita coisa, cara. Muita coisa, cara. Foi muito tempo que demorou pra mim estar montando esse setup, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. É nóis. Tchau.